A gente tem essa terminologia mestre ascensionado. O senhor já ouviu falar dela? O senhor acha que quando a gente se refere a ela, a gente está expressando a forma correta sobre o assunto? Dizer, por exemplo, que eu sou mestre ascensionado porque eu escapei da roda de samsara, do karma, não me encarno mais. Eu já passei disso, eu já me elevei o suficiente. Mas com o senhor eu te diria e eu aprendi que, e o que o senhor está falando agora, é um certo tanto de atividade, terminou aquela atividade e não encarna mais. Isso. Esse mestre ascensionado, você se torna quando você cumpre a sua missão na Terra e cumpre a sua missão espiritual. Isso. E aí você vai passar a ser um refletor. Olha, que é o seu caso. Isso. Aí você cumpre. Sim. Então eu tenho várias formas de estar aqui na Terra. Uma das formas é como o mestre ascensionado. Certo. Que não é a forma que eu estou agora. Agora. E nem nesse médium. Nem nesse médium. Ou seja, nunca o senhor vai incorporar nele como um mestre ascensionado. Sempre como o caboclo perna branca. Certo. Mas porque o senhor não quer? Não, porque aqui eu repito uma luz. Aqui eu tenho uma missão. O meu trabalho aqui é um. Porque isso também é muito sério. É. Nas hierarquias. Então. Aquilo que você veio determinado a fazer. Num outro médium. Eu posso vir na mesma forma. Com esse nome. Mas sendo um mestre. Até que o poppenna branca pode ser um mestre ascensionado. Em outro médium. Certo. Para quem ouviu o senhor desde o início agora. E encontra a contradição. Eu vou fazer essa pergunta para o senhor responder. Para tirar essa cabeça da pessoa. O senhor falou agora que o mestre ascensionado. Ele completou sua missão. Física e espiritual. Mas no começo o senhor falou que o que o senhor fez como jesuíta não conseguiu terminar enquanto encarnado. Isso. E aí eu encarnei como índio. Ah. Para passar aquele sofrimento do índio. Isso. E ainda não completou. Não completei espiritual. Isso. E como é que o senhor virou um mestre ascensionado? Não. Eu. E aqui nessa forma. É. Eu ainda estou trabalhando para essa força. Certo. Na forma de mestre ascensionado é outra energia. E naquela o senhor já completou. Naquela completei. E aí eu venho para um outro trabalho. Com o mesmo nome. Mas de forma diferente. Entendeu? Eu entendi. Mas é difícil de entender. Porque se o senhor é o mesmo espírito. O histórico do seu espírito. Como o caboclo com a perna branca. Tem que ser o mesmo do mestre ascensionado. Não tem? Não. Mas então existe essa história de mundo paralelo? É. Você trabalha. Quando você é um refletor. Eu não falei que eu sou um refletor. Sim, senhor. Quando você é um refletor. A luz que está batendo ali agora. Que vem do sol. Não está batendo aqui. Não. Não é isso? Sim, senhor. Então ali está sendo refletido com mais força do que aqui. É. Mas é a mesma luz. Sim. Então é essa a diferença. Em forma de caboclo. Eu venho resgatar. Eu tenho um compromisso com todos que estão nessa casa. De resgatar. Porque de alguma forma houve uma dívida no passado. Com eles. Com eles. Com esses espíritos. Nossa. Até com muitos caboclos que estão trabalhando na casa. Que o senhor está ajudando. Isso é do meu comando. Certo. Dessa reflexão. Dessa refletor de luz. Sim. Já como mestre ascensionado, não. É outra hierarquia. Certo. Seria, por exemplo, como eu aqui hoje vou trabalhar no escritório com ar-condicionado. E lá está tudo bem. Porque é um... Mas aí eu também tenho que fazer algumas horas lá de doação. Isso. Lá no sol. Isso. Porque ainda tem muito resgate para ser feito. Você lembra que eu falei que é chamado, mesmo um que já tenha passado, é apontado. Você tem que voltar. Entendi, claro, claro. Ah, então o senhor está dizendo assim. O meu lado espiritual, para se tornar um mestre ascensionado, eu já cumpri na Terra. Mas o físico que ficou e eu não posso mais me voltar. Então eu cumpro aqui no lado espiritual. Isso. Agora deu para entender. Claro. Assim não existe qualquer dúvida para quem que está ouvindo. Claro, claro. E o senhor, com essa ordem, com esse trabalho que o senhor faz, o senhor pretende... O senhor está fazendo com o interesse pessoal de se livrar dessa dívida do passado, só isso? Não. Qual que é o... É o amor ao próximo. Para lá. É desenvolver isso. É de forma que se volte a ter na Terra, ao desencarnado, a consciência de que são encarnados, que vão desencarnar e que tudo que foi feito aqui reflete lá no astral e que as dívidas têm que ser resgatadas. Não tem choro. Não tem como não fazer. Senão você não evolui. Não você não anda. Certo. Eu acho... Então, até esse trabalho que eu estou fazendo tem ligado alguma coisa assim. Muita gente que, de repente, no passado eu direcionei para o lado errado. E agora precisa voltar a direcionar para o caminho certo. Agora, qual é a forma que você achou nessa encarnação, ou que lá foi determinado, para você fazer esse seu trabalho? Certo. Esse o seu trabalho? Claro, claro. E aí, se você não fizer, você volta em outro. Um outro corpo físico para continuar o trabalho. Certo. Se você não completar isso. Claro. Então, parece que a Terra é uma escola. É. Ainda é um planeta de expiação. Certo. De provação. Ou seja, o fato de ele ser um planeta de provas e expiações faz dele uma escola. Isso. Se a hora que se tornar um planeta de regeneração, ele deixa de ser escola? Não, continua de uma outra forma. Aí, vira uma universidade. Olha. Por enquanto, não é. Certo. E... Aonde você vai ser especialista em alguma coisa espiritual. Ou seja... Em algum raio. Em alguma reflexão dessa luz. Deixa eu falar. Eu, assim como o Jefferson, que estou aqui hoje, por conta do meu histórico. Isso. Então, eu vou estar sempre ligado a isso de espiritualidade. Enquanto vida você... Enquanto você respirar e necessitar desse ar... Sim. Na Terra. Na Terra você vai estar. E isso tem a ver com o Orixá? Tem. Com o fato, vamos dizer assim, que eu sou de Oxalá. É. E por causa disso, dessa essência, é ligado à espiritualidade? Oxalá é o grande refletor do ar. Né? Dessa energia. E o que você está fazendo? É. A lei. Sim. O ar reflete a lei. Sim, senhor. E o que você está fazendo é isso. Ao conversar comigo e com os outros, é buscando uma verdade que cada um vai ter. Se você não está ditando uma verdade. Não, senhor. Na intenção não é essa. Não. É que cada um que ouça o que está sendo dito, busque ali dentro de si a sua verdade. Isso é Oxalá. Sim. Então eu tenho várias formas de estar aqui na Terra. Uma das formas é como o Mestre Ascensionado. Certo. Que não é a forma que eu estou agora. Agora. E nem nesse médium. Nem nesse médium. Ou seja, nunca o senhor vai incorporar nele como o Mestre Ascensionado. Sempre como o Caboclo Pernambuco. Certo.